Fala pessoal, tudo bem com vocês em mais um vídeo aqui? Nesse vídeo eu estou passando alguns pontos positivos e alguns pontos negativos sobre o nosso Samsung Galaxy S21 FE Vamos começar pelos pontos positivos O nosso Samsung Galaxy S21 FE é um aparelho que possui uma tela com brilho muito forte Vocês podem ver aqui no vídeo que aparentemente parece que o brilho está muito alto, está muito forte Mas na verdade o brilho está bem baixo É porque ele tem um brilho muito forte Ele tem essa tela forte com brilho que é muito bom, certo? Ele possui um som esterequilibrado, então ele é aquele aparelho que possui um som muito bom, certo? Para você que quer ver seus vídeos, você vai ver os vídeos com volume bom e uma qualidade ok, tá? Então ele possui também uma boa autonomia de bateria, certo? Então a bateria dele consegue durar bastante tempo e não descarrega tão rápido Então é um aparelho muito bom nisso também E ele possui boas câmeras, possui duas câmeras de 12 megapixels, certo? Ele tem a câmera principal de 12 megapixels, a câmera ultrawide de 12 megapixels E uma câmera de 8 megapixels que você consegue estar tirando o zoom em 30 vezes É uma câmera muito boa, certo? E ele possui alguns pontos fracos também, né? Esses pontos fracos são Ele possui um desempenho abaixo do esperado, certo? O tempo de recarga dele poderia ser melhor Ele acaba levando muito tempo para estar carregando Mas em compensação, como a gente citou nos pontos positivos Ele dura bastante tempo a bateria dele E ele não vem com carregador dentro da caixa Ele vem apenas com um cabo USB, certo? Tipo C Com dois encaixes tipo C, tá? Ele vem com apenas um cabo dessa forma Não é nem um cabo USB, né? Está mais para um cabo tipo C Que vem com duas entradas tipo C Ele vem com isso, certo? Ele não vem com carregador, certo? Então o carregador você compra separadamente Outro ponto positivo que eu acabei esquecendo É que ele é muito bom em questão de jogos Ele possui 128 de armazenamento 6 de memória RAM Permitindo você ter um ótimo desempenho dentro dos seus jogos Tá bom? Mas é basicamente isso Eu vou deixar esse vídeo por aqui Até a próxima, valeu e tchau pessoal